Cá estamos aqui novamente, hoje é pra falar do Pense Bem Tablet da Tectoy. E aí, será que vale a pena? Roda a vinheta aí. Fala galera, rapaziada, tudo bem com vocês? Do Contra aqui em mais um vídeo no canal Game Olhos, né? E hoje é dia de falar dele, o Tablet da Tectoy, o Pense Bem Tablet. Ou Tablet Pense Bem. A ordem altera muita coisa. Esse Tablet que está custando R$2.890,00 se você for pagar ali à vista. Ou se você for pagar no prazo também, você pode pagar ele aí, parcelado em 12 vezes, de R$290,16. E a bagatela vai dar num total de R$3.481,95. Olha que maravilha, olha o investimento que você vai fazer. Se você for pagar no prazo, aí você vai dar praticamente R$3.500,00 aí na mão da Tectoy por um Tablet. Esse Tablet tem que ser bom, hein? Pra custar esse valor. Bem, eu vou botar aí algumas especificações dele aí na tela pra você ver. Ele vai vir com o Windows 10 na sua versão Home. É, versão Home. Ele vai vir com o processador aí da linha Intel Celeron com potência de 1.1 ou com voz cheia de 2.6, né? As demais configurações dele eu vou deixar aí na tela. Hoje eu não vou me aprofundar tanto nisso, porque você já sabe que se trata de um aparelho aí de mediano pra baixo. Se você for comparar com outros modelos que estão no mesmo patamar ali de configuração, os concorrentes dele. E por esse valor você vai achar produtos bem melhores em outras empresas, em outros sites. Lembrando que ele não acompanha nem o teclado e nem a caneta. Se você quiser comprar aí o teclado, você vai ter que desembolsar mais R$349,00. Se você quiser comprar aí também a caneta dele, né? Eu não vi no site até o momento da gravação desse vídeo. Se eu achar eu vou colocar aí na tela. Se vocês acharem o valor depois aí que vai custar essa caneta, botem aí nos comentários, por favor. Isso é um senhor investimento, né? Como eu falei aqui, eu não vou me aprofundar tanto nas configurações dele. Porque pra mim, de cara, esse é um produto mediano, mediano pra baixo. Bem mais pra baixo que é mediano, na verdade, se for comparar o valor que ele custa. Mas eu queria aqui fazer um paralelo, o que a Tectoy tá fazendo conceitualmente. A gente se lembra que anos atrás era muito comum você sintonizar em vários canais e você vê aquele Juarez lá da Tecnomania oferecendo a Tecpix. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital de alta resolução e ainda um produto que tem as mesmas funções que o iPod, você vai ter tudo isso e muito mais. Acredite! Que era uma câmera que era extremamente cara, era caríssima e tinha uma qualidade que era bem inferior se comparado ao que o preço e ao que era prometido que ela fazia. Ela fazia um monte de coisa, mas era uma mini central multimídia ali. Porém, ela fazia tudo de forma ruim. Você via que o seu investimento não compensava no resultado final do que ela poderia te proporcionar. E a Tecnomania, ela fez muito isso, ela ficou, se eu não me engano, até 2014, 2015, de 2007, 2008, até 2014, sempre com versões mais modernas dessa câmera à torto e à direito. E o próprio Juarez, que era o garoto propaganda dessa empresa, ele admitia que as maiores vendas da Tecnomania, a maior parte das unidades, eram vendidas para a área de interior. Ou seja, aquela pessoa que, em tese, aqui a gente pode supor que não tinha tanta informação, tanto acesso à informação, comprava aquela câmera porque achava que aquela câmera era muito boa, era ótima, talvez porque não tivessem lojas de eletrodomésticos perto de casa que vendessem produtos de informática, então preferia comprar aquilo através do anúncio da televisão e pagava aquela fortuna por uma câmera que, no final das contas, só fazia a pessoa passar raiva. E a Tectoy, ela vem fazendo mais ou menos isso aí, atualmente. E agora a gente resta saber quem serão as pessoas, o público-alvo da Tectoy para esses produtos. A gente vê que a empresa tem investido em publicidade, ao meu ver, de forma até errada, equivocada, mas enfim, tem investido. Tem, de certa forma, expulsado um público que era muito fiel à empresa de décadas. Isso está sendo agora o ultimato, com essa linha, pense bem, com esse novo console, que, aliás, eu já até fiz o vídeo, vou deixar aí no card, se você não assistiu. Também com um mini PC da Tectoy, que eu também já fiz um card falando sobre ele. E é o ultimato final que a empresa está dando, né? E a gente tem que ver que, realmente, é o que a Tectoy vai fazer. A Tectoy, ao meu ver, está seguindo a cartilha da Tecnomania de perto. Tecnomania, que, aliás, é uma empresa que está extinta, não existe mais, agora parece que ela mudou de nome e mudou de ramo. E a Tectoy está fazendo exatamente o que a Tecnomania fazia com a sua TechPix lá atrás, na nossa atualidade. Com produtos que parecem ser bons, se a gente for julgar só pelo marketing da Tectoy, o tanto que a Tectoy tem batido no peito para dizer que são produtos realmente pensados para você, por isso que é, pense bem, né? E, no final das contas, ele não é pensado para você coisa nenhuma. Ele é pensado só para o bolso e o faturamento da empresa, porque você vai comprar produtos que vão fazer você passar raiva. Mas, agora, eu quero saber de você. E aí, o que você acha dessa atual estratégia que a Tectoy está adotando, lançando esses produtos no mercado atualmente? E, caso você também tenha, aponte aí uma saída que a Tectoy poderia fazer para poder até continuar lançando essas parafernálias, porém, continuar lançando produtos que justifiquem o seu legado. E, antes de terminar, só um adendo, né? Tem gente aí que está falando que eu estou pegando pesado na Tectoy, estou cobrando demais. Tem que pegar pesado mesmo, gente. Olha o legado, olha a história que a Tectoy carrega. Isso vem junto com uma responsabilidade muito grande. Será que o pessoal CEO da empresa da Tectoy, o pessoal lá do conselho administrativo da Tectoy, não tem dimensão disso? Olha a responsabilidade que a Tectoy carrega. Ela carrega uma parte bonita da história da proliferação dos consoles no Brasil, a popularização desses consoles. Ela carrega uma grande parte da história da SEGA aqui no Brasil. Então, a gente tem que cobrar mesmo, porque a gente exige grande desempenho de quem pode dar grande desempenho, ou quem já deu grande desempenho, né? Assim, no futebol, você cobra o Neymar, você sempre cobra o Neymar, porque ele jogue mais do que, por exemplo, aquele perna de pau do teu time, porque você sabe que talento ele tem. Às vezes, ele não consegue colocar em prática. E aquele jogador lá do teu time, que é um perna de pau, é piorzinho, você tem uma cobrança menor. Por quê? Você sabe que o potencial dele é menor. Então, por isso que a gente cobra a Tectoy, sim. A Tectoy, ela já teve competência pra fazer grandes feitos, grandes realizações. Então, nada mais justo do que a gente que é consumidor, a gente poder cobrar na empresa. Então, né, galera? Deixa a sua opinião aí. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Então é isso. Somos mais do que gamers, somos gameólogos. Até o próximo vídeo, falou, valeu e fui!